Oi meus amores, tudo bem por aí? Eu espero muito que sim, por aqui tá tudo bem, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Bom, pra quem acompanha esse canal sabe que a gente tava numa reforma aqui na sala e eu não mostrei pra vocês o resultado final E hoje eu vim com esse vídeo super legal, vou mostrar pra vocês cada detalhe de como é que ficou aqui a sala, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem e agora eu vou colocar um pedacinho aí de como que tava antes Porque quem não acompanha esse canal ou você que não lembra vai lembrar agora que eu vou colocar um pedacinho de como é que tava antes dessa sala Então bora conferir o vídeo? Então bora conferir o vídeo aqui na sala e eu vou colocar um pedacinho de como é que tava antes dessa sala E aí, viu como é que tava antes da sala? Então agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá agora Deixa eu fechar a porta que eu vou começar desde aqui da porta até lá dentro, então bora conferir Bom, aqui fora bem na entrada, coloquei esse tapetinho Aqui do lado tem essa prateleira aqui, ó E aí eu deixei essa plaquinha, deixa a rua lá fora, tire os sapatos Então fica bem aqui, né? Logo na entrada E aqui desse lado tem outro quadrinho Trocamos a porta Essa porta a gente comprou no Mercado Livre Então aí, ó, ela tem esses vão aqui Que tem como ver lá dentro, não é espelho É um vidro, ó Aí tem como olhar lá dentro, tá vendo? Ó o floquinho lá E aí Esse é o porcelanato que a gente colocou imitando madeira A hora que você entra Você já visualiza o relógio A gente colocou naquela altura ali Porque eu fiquei com medo do Lucas arrancar Se eu colocasse no meio da parede Ia dar a altura dele Então por isso que eu coloquei ali em cima E esse relógio a gente comprou no Mercado Livre também, tá bom? Virando aqui, você já vê a mesa Essa mesa, quem me acompanha lá no Instagram já viu que eu já tirei foto dela Então já viu Se você não me segue lá no Instagram Vai lá que você tá perdendo Porque eu sempre tô por lá, todo dia, em tempo real lá, tá bom? Então vai lá que eu vou gostar muito de saber que você chegou lá através do YouTube, tá bom? Essa mesa a gente comprou no Madeira Madeira É uma cadeira bem pesada, ó E eu achei o design dela bem bonita Compramos no site do Madeira Madeira É bem fofinha Deixa eu mostrar Bem fofinha, ó E ela é um pouco pesadinha A cadeira Ela em si também A mesa é bem pesadinha também E aqui por cima A gente colocou vidro O marido foi lá Encomendou o vidro do tamanho da mesa E colocamos vidro em cima dela Aqui em cima eu coloquei esse porta-controles Que não tinha, né? Eu colocava num potinho que tinha Mas aí eu dei uma saidinha Achei lá na loja e comprei E é bom que tem essa divisão, né? E aí eu gostei Ficava ali em cima do sofá Mas não deu certo Porque ficava caindo toda hora Então aí eu coloquei aqui mesmo E tá desse jeito E aí virando pra cá Compramos esse rack Na Madeira Madeira também Eu achei bonito demais Que é estilo retrô, né? Então gostei bastante Olha como que ficou Aí aqui eu coloquei alguns enfeites Ó Quadrinho com alguma frase Ó Deus ainda realiza sonhos E ali a nossa foto Quando casou E aqui quando o Lucas nasceu Aqui nessa gaveta Tem só Controle Meu caderno Que eu gosto de fazer anotações, né? Sobre a limpeza da casa Sobre a organização Aqui é duas bolsinhas De fazer Pra tirar cutícula Então tem alicate Esmalte Acetona Que aqui fica mais fácil Então aqui tem isso E aqui na outra porta Tem um cestinho Com alguns fios Mouse talinho Raguinho Tem pouca coisa por aqui E Essa televisão A gente comprou No supermercado Acho que foi no Extra Se eu não me engano Não lembro, gente Desculpa E aí virando aqui Tem esse quadrinho Doce Lar E aqui tem mais quadrinho E aí esse cantinho Ficou desse jeito Aqui, ó Eu amei esse cantinho Com certeza Vou gravar aí Sempre agora Quando tiver Quando for um vídeo Assim parado Então acho que eu vou ficar Nesse cantinho aqui Que ficou muito bonito Gente, se tiver Algum barulho de fundo Desculpa Mas é porque o vizinho Do lado está Em construção Então se eu for Ficar esperando ele parar Eu nunca vou gravar Tá bom? Desculpa, tá? Bom Esse aparador A gente comprou Na loja de MDF Ele estava cru E aí a gente O marido, né? Pintou ele de amarelo Que eu gostei bastante Essa plantinha Ficava em cima da mesa Mas aí eu coloquei aqui E aí coloquei Duas corujinhas Rosa e azul E Esse enfeitezinho aqui Aí aqui ficou Desse jeito Ficou amarelo Para combinar com Com o rack E aí ficou Desse jeito aqui Virando Para cá Tem o Floquinho Que tosou Porque está muito calor Né, Floquinho? E aí teve que tosar ele Porque ele estava Sofrendo demais Aqui tem esse tapete Que eu comprei dois Esse é maior Então eu comprei O pequeno Do mesmo desenho Desse O pequeno Foi 60 reais Comprei nas lojas Pernambucanas E o grande Foi 100 reais E aí Ficou desse jeitinho Ali, gente Eu É Pedi pro maridão O maridão comprou Um aparador Então Vai chegar o aparador E aí eu vou mostrar Pra vocês A gente montando tudo Organizando tudo Direitinho Tá bom? É porque eu estava Eu ia esperar Chegar o aparador Pra fazer o tour Pela sala Mas Fiquei com o impresso Falei Não, não Já demorou demais Pra mostrar essa sala Então aí vai ficar ali Naquele cantinho O aparador E aí eu mostro Pra vocês Tá bom? E aqui Os sofás Daqui é outro sofá Compramos esse sofá Não lembro agora No que site comprou Mas O outro sofá É o que está ali fora Que eu mostrei Pra vocês E aí em cima Tem um quadro Que a gente ganhou E ficou desse jeito Essa almofada Aqui super gostosa Comprei Lá na Sodimac É bem fofinho Tinha várias cores Tinha várias cores Mas aí eu comprei essa Pra poder combinar Com esse quadro Então aí eu já pensei Já que combinaria Mais essa cor aqui Com a sala Tudo o tapete E aí eu coloquei Tem que colocar forro Porque Quem tem criança sabe O sofá precisa ter forro Bonito não fica Mas Pelo menos Conserva um pouquinho Essa cortina branca Que compramos na internet Pelo Mercado Livre Também E aqui desse lado Ficou o aquário Esse aquário já tinha Então a gente Achou melhor Colocar aquele Aqui no canto E ficou aqui Desse jeitinho Só mudou os peixes Mesmo Porque A cobra que tinha Antes morreu Então Por causa da mudança E os outros peixes Também morreu Então aí ele teve que mudar E comprou Outros peixes Mas já tá grandão A gente comprou Pequenininho Tá grandão Se eu não me engano Acho que agora tem Três É Tem três peixes E aí Ficou desse jeitinho Aqui Ficou desse jeito E aqui a luz Comprei esse trilho De três lâmpadas Branco Comprei também Pelo Mercado Livre Aí lá Pode procurar Como trilho Ou espote Ficou bem legal E ficou desse jeitinho Aqui O vidro O vidro Que também já tem Vídeo mostrando Quando a gente Colocou E aí deu Bastante diferença Do antes e depois Deixa eu subir Aqui em cima Para vocês verem E aqui de cima A visão Da sala É essa Ficou bem diferente Desse jeitinho Desse jeitinho Desse jeitinho Desse jeitinho E eu vou ficando Com esse vídeo Por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Que eu gravei Com muito carinho Tá bom Se você gostou Deixa aquele like Para ajudar o canal Compartilha Comenta aí embaixo O que você achou Tá bom Que eu vou gostar Muito de saber Um beijão E até o próximo vídeo Tchau, tchau E aí Tchau, tchau